Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu me construí com tão mais forte que planti Com a maldade é que passou E não me esqueça fez amigo Pois foi no céu que me dedicou E fez morar em mim Com o meu doce e lá gostou Fazendo o que mais sem sentido A minha esperança que me ficou Segui-me pronto e me fez voltar Para vencer e levantar E nascer crescer Duas semanas, olhos fechados Eu tenho todo mundo Nem fico bem comigo Que as pessoas pesadão Oh, 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 oh Pensa não, pesadão não Oh, 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 oh Pensa não, pina, pina, pina Pensa não, não, pesadão não Pensa 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 não, pesadão não Amém.